Na entrada, encontramos a Maria dando boas-vindas. Livre para latir, foi encontrada sendo chutada. Era um senhor forte, vindo com ela, levantava ela pelo pescoço com a corda e chutava ela que ela ia longe. Eu imediatamente parei a moto e fui tirar satisfação com ele. Ele me pegou no braço com força e a gente deu uma discutida e eu trouxe a Maria na nota. Reizinho, esse pretinho, que adora colo, só tem o sinal do tumor. Está recuperado no abrigo, mas foi abandonado porque tinha câncer. Ele tinha um tumor externo muito grande, mais ou menos tamanho de um cérebro e na mãozinha, no bracinho. E eu fui chamada para esse resgate, cheguei lá, uma situação deplorável, que ele fedia, assim, uns 5 metros. Sentia o cheiro, o mau cheiro dele. E as pessoas maltratavam, chutavam, e o cachorro fraco. E tem essa fofura aí, uma púdol já senhorinha, que não escapou de ser jogada nas ruas porque ficou idosa. Os protetores de animais perceberam que no começo da pandemia, as adoções de cães e gatos cresceram cerca de 50%. As pessoas estavam mais em casa e queriam um bichinho para a companhia. Mas logo depois de um tempo, perceberam também que eles dão gastos, precisam ir ao veterinário e aí começou o descarte. De acordo com uma ONG, do meio do ano passado para cá, os abandonos cresceram cerca de 60%. E este ano, a situação piorou ainda mais. Um exemplo é a nenenzinha. Ela tem 4 meses aqui no abrigo. É uma gracinha. Está vermifugada, vacinada e não me encontro na dotante. É por isso que a Comissão Especial de Proteção e Defesa Animal da OAB está com a campanha Dezembro Verde, mês de férias e que crescem ainda mais os abandonos. Antes de qualquer adoção, pergunte para sua família se todos querem que essa vida esteja presente. reflita que são de 10 a 20 anos que essa vida vive. Se você vai ter condições financeiras de arcar com as despesas veterinárias caso esse animal doença. Nas férias, você planejar o que você vai fazer com o animalzinho, se ele vai te acompanhar nas férias ou se você vai deixar ele em alguma hospedagem. E antes de abandonar, lembre-se que as leis estão mais duras. As denúncias de maus-tratos podem ser feitas nos telefones 181 ou 3201-2606 da AMA e ainda 161 da AMA. Além de multa, que prevê a lei municipal, a gente também tem a lei federal, que prevê hoje uma punidade muito maior para quem for pego abandonando animais. A pessoa pode ser presa em flagrante e hoje a penalidade é de 2 a 5 anos. Então, ao invés de abandonar, adote. No Abrigo Casa Verde, por exemplo, tem 33 animais saudáveis disponíveis para fazer famílias felizes. Se não puder adotar, a Padrim. É só entrar no Instagram Abrigo Casa Verde. Neste sábado, também tem feirinha de adoção na Clínica Veterinária Vila Pop, no bairro Wilda, da 1 até às 5 da tarde. E no dia 11, no Shopping Passeio das Águas, do meio-dia às 6 da tarde. O animal, a única coisa que ele tem é o tutor, sabe? A única coisa que ele tem na vida é aquele tutor. Como que a pessoa tem a capacidade, a coragem de soltar aquele animal na rua, para ele tentar sobreviver na rua, sendo que a vida dele era aquele, ele tinha casa, comida, de repente estar na rua, para ele procurar comida, para ele procurar água, né? E fora os perigos de atropelamento, doença. E fora os perigos de atropelamento, doença.